Não sei engolí-lo, socorrei-me na minha vida. Sim, sim, dá lá o vinho. Não, não, não dá-lhe vinho fiado? Porquê? Não é tempo de pousar o cu ao vento? Ah, amos gainha, não. Ah, amos gainha, é sempre tempo de pousar o cu ao vento. Há sempre o vento, há sempre o cu. Já lá, ó vinho, amos gainha, não? Porquê? Eu vou ao espanhol. Tenho um amigo que é o espanhol. É ali, né? Eu vou educar-te a que farás.